Fala galera, aqui quem fala é a Júlia, ali comigo é a Ciri, você chegou ao Megascópio, pra quem não sabe a gente tá fazendo uma série de reações, a antiga série The Witcher lançada em 2002 na Polônia, chamada de The Hexer na época, também Viedzmin, que é o nome em polonês, e hoje nós estamos no episódio 8, que é intitulado Encruzilhadas, e honestamente eu não pesquiso nada sobre a série, tipo, tudo que eu falo aqui são conhecimentos prévios que eu já tenho, justamente pra ter uma reação mais natural, não fica aquela coisa forçada, né, então eu realmente não sei o que esperar, o título não me indica nada Encruzilhadas, não sei qual que vai ser, se vai ser um conto ou se vai ser uma história original também, então tô bem empolgada pra descobrir sobre o que que é esse episódio, no primeiro vídeo dessa série eu ensino como ver esses episódios, infelizmente não existe uma forma legal ainda de assistir, então lá tem um tutorial pra quem quiser assistir também, e é isso gente, vamos ao que interessa, Encruzilhadas. Que nojo! O cara, peraí, o cara pegou o resto da cerveja dos outros pra dar pro Geralt, foi isso mesmo? Ah, que nojo, não! Ah, começou com o Geralt matando três aleatórios e se entregando pros guardas, será que é, eu acho que é o conto ou bruxo? E o gritinho da mulher é insuportável. Ah, o nome do episódio é porque ele pegou o contrato da estriga em uma Encruzilhada. Ok. Como é que o Geralt deduziria isso, tipo, só, tipo, é comum reis serem incestuosos, talvez? O começo, assim, igualzinho os diálogos, inclusive, acho que se eu pegasse o livro aqui ia bater muita coisa, praticamente palavra por palavra, assim. A oferta dos caras que estão oferecendo dinheiro pro bruxo matar e fingir que foi um excedente de trabalho, já teve outros bruxos, muita gente morreu, que veio um mago lá e disse que dava pra quebrar uma audição e desde então o Folteste não deixou mais ninguém matar. Perfeito, palavra por palavra. Ela sempre me acompanha nas gravações, só que vocês não veem. Nos cinco minutos que o Geralt tá entrando na clípta, já foi aluna ali. E o Mustang tá me pedindo alguma coisa aqui embaixo. Olá! Eu não tô brincando, gente, assim, essa série faz umas coisas de ficar, tipo, cinco minutos o Geralt andando. Eu sei que é pra, tipo, ser ambiente, eu sei lá o que é a vibe, eu só sei que atmosférica era a palavra que eu queria. O que foi isso? Ah, aí eles fizeram que a estriga fez uma bonequinha. Então, tipo, pode dizer que ainda tem... Eu achei bonitinha a reação do Folteste. Ele tá, tipo, ó, minha filha ainda vive. Ó, que bonitinho. O Folteste queria ficar com a bonequinha da filha. Aí o Geralt foi entrevistar o cara que foi atacado. E tem marquinhas nas costas. Ele tá passando talco na espada, meu Deus do céu. Pessoas que entendem de espada. Ajuda. A conversa com o Folteste também foi bem parecida, assim, com pequenas alterações, nada muito importante. Mas, por algum motivo, esse Folteste não me passa confiança. Eu acho ele... O cara é meio molenga. Eu não sei. Aí, não, assim, mais uma cena que eles fazem que é pra ser atmosférica, que é o Geralt tomando as poções e tudo mais. Mas eu acho que o que peca muito na série é o fato, tipo, assim, que eles têm essa mesma musiquinha que toca desde o primeiro episódio. É uma música boa, como eu falei no primeiro episódio da série, assim, a trilha é uma trilha bem Witcher. Só que o fato de que essa música já foi repetida tantas vezes, e ela meio que já não dá mais aquela sensação de, tipo, Ah, que cena legal, o Geralt, tipo, se preparando pra batalha, sabe? Sei lá. Bem a minha, né? E o Ostaros vai morrer... O Geralt é o advento da morte. Por osso. Primeiro, por que o Geralt tá sussurrando? E... O método que eles fazem com a agilidade do Geralt sempre me dá um sorrisinho. É, engraçadinho. O ator do Ostaros se entregando tudo. É, e aqui eles fizeram a mesma coisa que a Netflix fez, que foi fazer com que o Ostaros tenha feito a maldição conscientemente, que é uma mudança que eu, praticamente, é uma das coisas que eu menos gostei tanto aqui quanto lá, porque eu acho que tira o peso. Eu acho que um pouco da lição desse conto é que as palavras têm poder, as nossas palavras têm peso, né? E aí, meio que o conto deixa meio aberto se foi a mãe ou se foi o Ostarosha, e em ambas as opções eles deixam bem claro que foi o Ostarosha. E que não foi feito uma coisa, assim, proposital, e sim, só com as palavras mesmo. O Geralt tá de capacete, meu Deus! Vi Edsmin também pegando a correntinha de prata. E aqui, eles escolheram o método Hollywood, o ano, de fazer a cena bem no escuro, pra gente não ver que os efeitos especiais não estão tão legais. Prejudica que, como a minha versão não é uma versão oficial, fica um pouco muito difícil de ver, assim, tá uma cena bem borrada. A saudade de ver cabelo. Inclusive, eu achei o local, assim, que tá passando aqui, meio parecido com o local da cena cinemática que a CD Projekt Red fez pra The Witcher 1. Eu não sei se é loucura da minha cabeça. Talvez eles tenham se inspirado aqui. Nossa, a cena deles se botando no caixão também, eu achei o efeito, assim, que me lembrou muito também o que a Netflix fez. Mais uma vez me pergunto se eles se inspiraram em algumas coisas nessa série, assim, eu já tinha mencionado isso no episódio 1 dessa série também. Ah, eles botaram um vestido na menina, porque, é claro, que depois que você se transforma de uma estriga, você para pra colocar um vestidinho. A minha reação é só, ai. Cara, até a faixinha, botaram igual, tipo, a Netflix colocou igual. Não tô achando muito coincidência, assim. Com certeza foi inspirado. Ai, aqui na série aumentaram a recompensa pra 5 mil por causa do trabalho que ele fez. Já botaram o gancho pra ele ir pro tempo de Melitelli. Olha, eles falam Nenek. Eu sempre falei Nenek e eu fiquei bem desconfortável que a Netflix falava Nenek. Achei que eu estava errada, mas não. E o cara até sem conseguir mexer o braço e vai a cavalo. É isso aí mesmo. Plotka, arrasando, rainha. Leve seu homem mesmo que ele não consiga mexer o braço. Eu só senti um pouco da falta da conversa final com o Foltest. Eles cortaram. Não gosto daquela conversa. Tá, a gente tá em meia hora de 50 minutos de episódio. E eu acho que vai rolar uma adaptação de A Espada do Destino. Porque o Geralt acabou de passar na frente de uma floresta com as pessoas mortas por flecha. O que foi isso? Tá, e eu acho que eu tava errada. Não era uma adaptação de A Espada do Destino. Foi só uma criança aleatória. E os pais tinham sido assassinados. O Geralt enterrou os pais e trouxe a criança pro templo. Pegando crianças aleatórias na estrada. É sobre isso. Aí eles mudaram o relacionamento do Geralt e da Nenek. Porque a Nenek, ela é supostamente uma figura materna pro Geralt. Aqui nessa série eles não se conheciam. E a Nenek é meio hostil, assim, com bruxos. Ela tá meio puta, assim, com a profissão. Escolhas. Ah, é pela Nenek que o Geralt descobre que nasceu a criança da surpresa dele. Eu deprito que a Nenek tem um guaxinizinho de maçã. Geralt e Nenek tem uma conversa bem bruxesca também sobre quem é o verdadeiro monstro. Se a gente não cria os próprios monstros. Que essa terra não é nossa. Que as pessoas ficam cegas de poder. Que eles estão abusando da terra. Ela tá, tipo, me chama de mãe. Porque ela viu ele sonhando com a mãe dele. Ficou toda emocionada. Eles vão construir o relacionamento dos dois com a mãe e filho. Os bruxos defendem em nome de Deus? Geralt não é ateísta? Geralt só pegou no menino. Mostrando os instintos paternos dele. E eu já tô fazendo um headcanon que o menino ia arrem. Pra gente ter um contexto, assim, na história. Ele vai pra Sintra! Mais cinco minutos de montagem do Geralt andando a cavalo pra lá e pra cá. Unidade especial de Carmon. Em Carmon agora tem unidades... Ah, meu Deus! Tá, o Geralt tá sendo caçado porque ele matou o ex-bruxo lá em Edwin Vell. E aí agora, tipo, o conselho quer pegar ele. Só que, na verdade, não é o conselho. É o cara que quer, tipo, lutar com o Geralt pra ver se ele consegue ser melhor. Mas sem sentido. Pra que que essa cena tava aqui? Ah, voltamos para o Missile Work, que tem cinquenta nomes. Arminho no Arminho Verso. Aí botaram o Geralt vendo as crianças. Inclusive, isso é um flashback de algo mais. E aí falaram que a... A Pavetta e o Duny morreram. E que agora a Calante é amargurada. Achei a Calante um pouco exagerada. Ah, tadinha da Calante. Cara, é foda perder um filho. E paz. E como sempre, o episódio tem que terminar com o Geralt andando de cavalo. Olhando pra distância. Achei curioso também que nessa conversa final eles falaram sobre as características de não ir contra o destino. Que isso pode ter consequências. E o Geralt fala, tipo, eu fui contra o destino. Então as consequências são linhas. Sabemos que não é bem isso, né? Mas... O oitavo episódio terminou de uma forma que eu não esperava. Como eu falei, eu não sabia nada sobre esse episódio. E mais uma vez eles mostraram, assim, que os contos são histórias bem simples. Então, em meia hora eles adaptaram o conto O Bruxo de forma praticamente perfeita. Assim, claro que a gente sempre fala, não vou criticar os efeitos e tal. Mas na execução, assim, praticamente se vocês pegarem o livro e comparar com a história que foi adaptada, sim. A parte da voz da razão, que seria ele no tempo de militar, ele foi muito modificada. Até porque são nesses momentos que o Geralt tem os flashbacks dos contos. Que a gente já viu boa parte deles, inclusive. Mas foi interessante porque a gente viu ele tendo essas conversas com a Nenek. Sobre o fato dele ter aqui uma surpresa. O que ele aprendeu na corte do Foltest. E sobre essa questão de que há mais além do destino que ele tem que se preocupar. E é por isso que ele vai ver a Calante. Porque ele quer ver a criança dele, o menininho lá. Meu headcanon é o Yahya, só que não. Inspirou ele também a ter esse interesse na criança, a surpresa dele. Que ele já não pensava tanto. E foi um episódio interessante, assim. Não foi um episódio tão engraçado. Inclusive, execução, assim, foi uma execução mais séria. Eu continuo me incomodando com aquelas cenas gigantescas dele andando com música ao fundo. Assim, já tá cansado. Mas, novamente, é porque eles têm um tempo que eles têm que ocupar na televisão. Então, isso são acrescentados pra ter essa questão. Isso é um problema que a gente não tem hoje na era de streaming, né. Porque o episódio pode ter quantos minutos precisar que não interessa. Não tem comercial, não tem essas coisas pra se preocupar. Então, foi bem... Foi um episódio bom. Em qualidade, em questão adaptativa. Teve alguns pontos baixos, mas nada, assim, que deixe o episódio inassistível, horrível. Na verdade, foi um episódio muito bom. E agora, é claro, no nosso próximo react, a gente vai estar vendo o Templo de Militério, que é o episódio 9. E, novamente, tipo, a gente já teve a voz da razão. Então, o que vai ter no episódio 9? Perguntas. Bem... Questions, não faço ideia. Mais uma vez, a série me surpreendendo. Então, se você quiser ver esse novo react, não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa o like, se inscreve. Eu odeio pedir, mas vocês sabem que precisa. Muito obrigada, e até a próxima. Um mega beijo. Um mega beijo. Obrigado.